Autistas de nível 3, de grau mais severo, podem contrair matrimônio através da tomada de decisão apoiada? Para começar a explicar por que essa pergunta faz sentido, nós precisamos ter em conta que A regra atual é de que a pessoa com deficiência é, em regra, plenamente capaz, mas nem sempre foi assim Até a vigência da lei brasileira de inclusão da pessoa com deficiência, também chamado de estatuto da pessoa com deficiência A lei brasileira considerava a pessoa com deficiência cognitiva ou neurológica como presumidamente incapaz E para os efeitos sexuais e reprodutivos, intrinsecamente ligados ao casamento Essa postura da legislação anterior fazia toda a diferença, e negativamente Mas felizmente o estatuto da pessoa com deficiência tornou cristalino o direito à experiência do amor Da liberdade sexual, da liberdade reprodutiva e constituição de família Porque em seu artigo 6º, assim dispôs A deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa para Casar-se e constituir união estável Exercer direitos sexuais e reprodutivos Exercer o direito de decidir sobre o número de filhos E de ter acesso a informações adequadas sobre reprodução e planejamento familiar Conservar a sua fertilidade, sendo vedada a esterilização compulsória Exercer o direito à família e à convivência familiar e comunitária E exercer o direito à guarda, à tutela, à curatela, à adoção Como adotante ou adotando, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas E já que nós estamos falando sobre casamento, constituição de família Eu queria dizer para você que eu quero fazer uma grande família aqui nesse canal E quero que você faça parte dela Vamos ser uma família? Clique no canto superior direito, logo abaixo da tela, em inscrever-se Clique também no sininho para que você seja notificado toda vez que a gente lançar um novo vídeo Se gostar do vídeo, dê um joinha Se não gostar, dê um dislike E no final, se você achar que o vídeo foi útil Que o vídeo acrescentou alguma coisa à sua vida Por favor, compartilhe Porque podem haver outras pessoas que, assim como você Têm interesse nos assuntos que a gente aborda por aqui Claro que para a gente falar de casamento Pessoa com deficiência, pessoa com teia especificamente E sobre tomada de decisão apoiada Ou sobre qualquer outro instituto que venha limitar de alguma forma Ou tornar atípica ou compartilhada a forma de decisão de uma pessoa A gente está falando de um autismo mais severo Porque no caso do autismo leve Embora a pessoa possa ter um problema de comunicação aqui e acolá Uma falta de adaptação aqui e acolá Não demanda uma grande intervenção de terceiros Para essas pessoas que têm autismo leve Poder tomar decisões da vida civil Inclusive a do casamento Claro que se casamento é difícil para todo mundo Para quem tem teia é mais difícil ainda Porque além dos problemas de comunicação que são naturais Entre pessoas diferentes De origens diferentes Que decidem viver debaixo do mesmo teto para sempre Até que a morte os separe Já são grandes Para pessoas neurotípicas Imagine Se a gente Acrescentar A esse mar de tormentas Adaptativas do casamento A situação Atípica De uma pessoa que tem teia Que é um transtorno que interfere justamente Em setores da comunicação E casal precisa se comunicar muito Então casamento é uma decisão muito importante Para todos Os neurotípicos também têm inseguranças Quando vão decidir um matrimônio Afinal aquela pessoa é a pessoa Que segundo os costumes Com a qual eu vou viver para sempre Então é uma decisão muito séria É uma decisão muito importante Para todos Para quem tem teia mais ainda Porque viver eternamente Até que a morte os separe É uma conquista das comunicações diárias Do dia a dia E quem tem teia tem um problema nessa área E se a pessoa tiver teia No nível mais severo Aí é que são elas Aí é que a decisão fica mesmo Mais difícil Fica muito difícil Porque Conquanto Os autistas também amem Eles têm uma dificuldade Eventualmente Para expressar os sentimentos Para conciliar conflitos Mas o amor fala mais alto O autista quer se casar Mas sabe que tem muitos problemas Nessa decisão O autista pode se casar Com uma pessoa Neuroatípica Ou neurotípica Nos dois casos Vão ter dificuldades E se sabem que vão ter dificuldade Por que não utilizar Do instituto da tomada De decisão apoiada Já prevendo uma série Desses problemas Que poderão vir a acontecer Numa relação matrimonial Entre uma pessoa que tenha Teia no nível severo E uma outra pessoa Com ou sem teia Neuroatípica Ou neurotípica Então nós estamos falando aqui Você pode até imaginar Aí na sua casa Se você está assistindo Esse vídeo Você deve ter Algum interesse Nesse assunto Talvez Tenha uma pessoa Com teia na sua casa Talvez você mesmo Tenha teia Talvez Você seja pai Ou mãe De uma pessoa Que tem teia E está pensando Nessa situação Seu filho com teia Está namorando Há vários anos Uma pessoa Ou sua filha Está namorando Com o rapaz A filha tem teia E o rapaz não O filho tem teia E a namorada não E agora Eles estão querendo Falar em casamento Como será isso? Será que eles Os pais Vão querer impedir Esse casamento? Por que razão? Eles não tem direito Ao amor Ao matrimônio A adoção A ter filhos A fazer o planejamento Familiar Como é que nós vamos impedir? Não Vamos apoiá-lo Através Da tomada De decisão Apoiada Vamos prever aqui O que é que pode acontecer Que tipo de problema? Pode ser que o casal Precise conversar E Ele não quer conversar Porque ele tem teia E a pessoa que tem teia Não gosta muito de conversar Ele particularmente Não gosta muito de conversar O que é que nós vamos fazer? Vamos nos comprometer Como apoiadores Na tomada De decisão Apoiada Que é um instituto jurídico Em que a pessoa Com deficiência Toma uma decisão Importante para a vida Apoiada Por pelo menos Duas pessoas Pessoas com quem Mantém vínculo E pessoas Da sua mais absoluta confiança No mínimo duas É assim que o processo funciona Então No caso de um casamento Pode juntar O irmão Da pessoa com teia O pai E a mãe Os três como apoiadores Dizendo Olha Nós queremos que o juiz Homologue Esse termo De tomada De decisão Apoiada Em que Nosso filho Ou meu irmão Vai se casar E nós vamos nos comprometer Aqui a mediar Certos conflitos Do casal Contribuir Dar aconselhamento Para o casal Vamos nos comprometer Que na superveniência De filhos Nós vamos ajudar A cuidar Nós vamos ajudar Ele a se adaptar A vida Material De quem é casado Cuidar da casa Pagar o aluguel Cortar grama Enfim Tudo aquilo Eu não sei Quais os tipos De dificuldade Cada caso É um caso Cada caso Vai ter um tipo De dificuldade Diferente E que as pessoas Que são os apoiadores Vão saber Quais são Essas possíveis Dificuldades Vão fazer O termo De decisão Apoiada Vão prever Situações Também Que não foram De antemão Pensadas E Até quem sabe Propor Um aditamento Desse termo Uma adaptação Desse termo À medida que Essas situações Aparecerem Então gente Hoje em dia Com o apoio Da família Com o amor Da família Tudo é possível Esse instituto Eu tenho um vídeo aqui Que fala especificamente Sobre o instituto Da tomada De decisão Apoiada É um instituto Que vem trazer Dignidade E liberdade Para a pessoa Com deficiência No caso aqui Da pessoa Com TEA E É um instituto Que sem dúvida Alguma Ele Coloca a pessoa Com TEA Na rota Da inclusão Da possibilidade De se vivenciar Uma vida Com tudo Que a vida Tem direito A vida Tem que ter direito A escolha A vida Tem que ter A possibilidade De se viver O amor De se reproduzir De formar família De deixar sementes E descendentes E isso é uma possibilidade Uma possibilidade Cada vez Mais utilizada Pelas famílias Das pessoas com TEA Por pessoas com TEA O instituto Da tomada De decisão Apoiada Inclusive Para A contração Do matrimônio Das relações Matrimoniais E de casamento Eu espero que você tenha gostado Do vídeo Se gostou Compartilha Muito obrigado A todos E a todas Eu vou deixar aqui Um link Para o vídeo Que fala Especificamente Sem citar Casos concretos Sobre o instituto Jurídico Da tomada De decisão Apoiada Muito obrigado E até a próxima Música 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 Música